Música Essa aqui é a merenda da escola Uma barra de cereal Um sandwich O sandwich é feito Com esse pão Com esse pão aqui Aí coloca Qualquer tipo de pate Aí fez um galinha de figa Pode colocar malé Aí tem aqui uns filézinhos De lombo Esse aqui não é lobo? É pão branco Ai não pode ser pão branco Tem que ser esse pão aqui Essa merendinha é obrigatória Tem que ser assim Né Marisa É esse daqui Do Matias Aqui tem leite aberto O pessoal tá ali Tomando café da manhã Porque hoje vai embora Os ali Andrés Olha a coragem dela Bom dia Sabrina Aqui é o pão Esse daqui ele come às nove, meio-dia, e aqui às duas, ele fica até às cinco. Porque a escola vai até às duas, depois tem o pró-escola. Limousine. As meninas estão indo embora. Os carros da imprensa estão levando ela, um carro da imprensa, para um carro branco, mandaram ela entrar. Você quer fazer uma entrevista? Agora, na minha geração no Brasil, sabe o que é que a típica é melhor. É, eu. O que é isso? Música Música Poi Marisa Música E é 180 Música Aplicar 150 al segundo corona Vai parar Música Não vou levar aqui É gratis Música Ata cá Ata cá Ata cá Música Música Devo pegar o nosso leite Ah, Catiú, se tu vai ver aqui um negócio, eu vou te falar, tu vai ver. Conta em casamento aqui, ó. Falei, tá fazendo vídeo? É. Não é igreja, é o que restaura isso aqui. Cadê a gente na linda que eu peguei tudo? Oi. Oi, pra quê? Ainda se vi na parede, atrás do papel, marido pra gente. Quantos anos tu passou reformando aqui? Olha, eu reformo aqui, eu passei aqui, acho que foi um ano e dois anos. A casa aqui tem o teto de grama. Ah, não tem o nome de nós, não importa o nome. Tu vai ver um negócio aqui, eu vou te mostrar. Tu vai ver a diferença. Fala o casamento. O escritor do livro Patinho Feio, ele dormia aqui nesse castelo, que hoje serve pra recebimento de festa, casamento, batizado. Patinho, tu vai olhar aquele relógio e ver o que é que tá errado. Como assim o que é que tá errado? Não vou ver o que é que tá errado. O relógio. Tem dois iguais, não? Não tem o que dizer, não, que ela é grande. Toma um café primeiro? Vamos, que eu também tenho que esperar café. Vamos, que os meninos vêm. A gente podia pegar uma de argola na escola, Catiu. A gente ia pra minha sogra, já que a gente... Vamos tomar café, não? Vamos. Porque o tempo que tá três horas. Vamos, que eu tô... Vamos, que eu... Vamos, que eu tô... Vamos, que eu tô... A gente está indo agora lá na escola do Matias, buscar ele. Está aqui a escola, o Matias vem sozinho. Aqui as crianças têm independência já no início, desde quando nasce. Quando as mães deixam o carrinho do bebê, já deixa o carrinho do bebê sem ninguém olhando, não é não? E para o menino chorar e calar a boca sozinho. É, normal. Aí o menino entra em casa, sai a hora que quer, as portas das casas não ficam fechadas com chave. É tudo aberto, todas as casas são abertas. Aqui a segurança é ao extremo, a confiança também, as pessoas confiam. Olha a escola, a gente vai ver, porque a Marisa está me contando, que é igual o método Montessori. Aqui tem umas coisas de todos os alunos, olha. É assim no corredor totinho. E onde é isso aqui? Isso aqui é um coqueiro, um coco. Isso é no Brasil. Brasil, coqueiro. Coco. Ai, tá aí, lê isso aqui. Responsabilidade, respeito e homens só, como chama homens só, tem carinho, como chama? Afeção. Afeto. Afeto. Essas são as três. É, regra. Ah, isso aqui, Catiça, a criança tem quando tá assim meio estressada, não tá conseguindo se entrar e fica apertando esse negócio aí. Ah, isso aqui é o anti-estrens. É. Afeção. Afeção. Vamos lá, vamos lá. A gente vai ficar de pior, né? A gente vai ficar de pior, né? A gente vai ficar de pior, né? Eu vou parar para a nossa casa de perona, né? Bora, bora! Foram paldadas algumas... Não tinha esse que tinham aqui. Viu o tamanho do terreno? Mas eles não usam cercas. Nada disso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente não pode dar um bom fraco. E aí eu pulo, e aí vem o fraco, fraco. Tchau, eu não tenho nada de vergonha e vergonha e fazer isso. E aí eu vou lá fazer um pouquinho. E aí E aí E aí E aí Eu vi o salto dele. Eu vi o salto dele.